Eu sou o boneco Josias Eu sou boneco Josias E eu vou matar essa família O resgate é 10 centavos Eu passei umas duas horas vendo Master Trash mano Quem? Eu Te perguntou? Vazei, vazei Quem? Eu Tipo Filha da p... Depois desse olha pra trás eu até acendi a luz É louco Eu tenho medo de suas porra que você nem imagina Ô, vamos fazer um challenge? Ó, a gente vai daqui, ó Daí onde você tá, daqui ó, daqui até Altaquina lá Se vira É isso, acabou? Difficuldade 1 3 Aumenta o HP, põe 500 então Ih, tá tomando isso, não, peraí, eu quero morrer Não tô com saco, pode jogar isso Ô, mano, tá dando medo aqui, onde que nós vamos Vai, 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 vamos por aqui, ó Ih, cara, fechou também Por ali, por ali Fechou também Fechou também Peraí Fechou Por ali, por ali Ah, é um puzzle Jura, né? Jura Peraí Eu passei Vai, tem que ir de costas Peraí, ó Pega o que nós vai agora Morri Ah, não Ah, não, não Salve Por que que você bugou, velho? Morreu Mano, essas cadeiras Como que foi um imbecil que colocou cadeira aqui no meio? Olha, ele tá chegando, ele tá chegando Mano, como que ele vai chegar lá em cima? Você é louco, mano, e agora? Tchau, tchau Tchau Eu não tenho arma Como que pega? Ups Ai, mano, eu caí aqui dentro Ah Meu pai, até Quase fui, quase fui Não pode ativar a trap Ó, é isso mesmo E agora? Eita Boa sorte aí, hein Até a puzzle Não, tipo em mim, post Não sei Caraca Eita, eita, eita Eu tô sem nada, eu tô sem nada Morri 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 Foi o último Ó, vamos ficar no estrategia Vamos ficar aqui, ó Só tem esse com arma Sai daí, Vinic Vem pra cá, ó Vamos ficar aqui, ó Na ponte Como assim, mano? Mano, é muito difícil, velho Tá na dificuldade 1? Não, mano Não tá na 1, não é possível Deixa aqui, ó Na 1 e no 500 aqui, ó Não vai conseguir passar nunca da mim, velho Mano, ó Eu vou ficar daqui, sem maldade Deixa eu na frente Aí quando eu acabar minhas balas Você entra Ih, aqui tá caindo Ô, o que que nós vamos fazer? O que que eu vou fazer? Ah, cai, ó Limbo Tem um respawn agora, nossa Mano, achei que eu tava fogando E isso aqui? Puxei O que que aconteceu? Nada Tá quebrado Ótimo Ah Achei, não tá tão quebrada Quanto eu imaginei Ah, mentira Ah, mentira Tô ficando dourado Ah, mano Ah, mano Vou morrer Oi Aí, não tem como não Tô ficando dourado Beleza E se você for de perto Os dois vão morrer Entendeu? Ah Não, mano Deu desânimo agora, né, mano? Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo Seguem a gente nas redes sociais Um grande beijo Um abraço do Neide Até a próxima